O meu propósito é claro. 30 segundos para a liberação das tropas. Os rovardes fogem do seu destino. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação das tropas. Não há como voltar atrás. Não há salvação 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 Um inimigo foi eliminado Faz o que é preciso Minhas flechas Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi eliminado 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 Executado Executado Um inimigo foi eliminado 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 O sangue derramado Tem o seu preço Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Double kill Não há salvação Neutralizado Apenas covardes Fogem do seu destino Não há como votar Não há como votar Não há como votar Minhas flechas Não há como votar Neutralizado Faço o que é preciso O inimigo foi eliminado O meu trabalho ainda não acabou Me deu um alvo O inimigo foi eliminado Tenha cuidado Tenha cuidado Com um homem que não tem nada Perder Você eliminou O inimigo me deu um alvo Sua equipe destruiu uma torre Todos são os cucuns Ao meu caminho O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Double kill O inimigo foi eliminado 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 Sua equipe destruiu um inibidor A minha hora está chegando Eu sigo, solitário Eu sigo, solitário Eu sigo, solitário Apenas covardes fogem do seu destino Sua equipe destruiu uma torre O sangue derramado tem o seu preço Sua equipe destruiu um inibidor Sua equipe destruiu um inibidor Sua equipe destruiu uma torre O inimigo foi eliminado Vitória Sua equipe destruiu um inibidor Sua equipe destruiu um inibidor Sua equipe destruiu um inibidor